Como fazer o controle de pagamento das suas contas, tá? De uma maneira bem simples. Por exemplo, aqui eu tenho as minhas contas, que já tá tudo como pago. Se eu não colocar aqui pago, ele coloca aqui o que tem pra pagar. Se eu botar isso aqui, entendeu? Se eu sumir com tudo, ele mostra quanto que eu tenho a pagar. Quando eu coloco o pago aqui, ele mostra aqui o valor pago e o valor que tem a pagar. E como colocar essa formatação aqui condicional. Vamos lá. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tutoriais e News. Então é isso que eu vou passar pra vocês. Como vocês podem fazer pra ter o controle das suas contas pagas. E o que falta pagar de uma maneira bem simples na sua planilha aí. O que você precisa fazer primeiro é criar a sua planilha. E aí depois nós vamos fazer essa configuração aqui. Então primeiramente peço pra você se inscrever, deixar aquele like. Se não puder se inscrever agora. Ou se deixar aquele like depois que assistir o vídeo. E eu agradeço também. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu já fiz a minha planilha pequenininha, tá? Com o vencimento das minhas contas pra meter o controle básico. As contas, tá? O aluguel, luz, água, internet, cartão de crédito, o valor. E aqui a parte do status, se tá pago ou não, tá? Na parte de não pago eu já coloquei vazio. Não precisei colocar aqui, aí é não pago. Deixa vazio que eu já vou saber. Beleza? E aqui é a parte apagar e pago. Então vamos apagar esse aqui. Vamos zerar. Pronto. Vamos apagar aqui. Primeira coisa pra poder fazer a formatação condicional aqui. Então deixa eu excluir a minha aqui. Pronto. Excluí minha regra. Então, o que eu preciso fazer? Seleciona aonde vai ser a formatação condicional tua. Vem aqui em formatação condicional. Regras de realça das células. Texto que contém a palavra que você vai escrever. Por exemplo, o meu eu vou colocar pago. Você pode colocar pago, paga, quitado, tá? Ok. O que você quiser. Então, aqui já tem as pré-configurações já. Onde você pode deixar preenchimento vermelho, claro. Texto escuro. Preenchimento verde e o texto verde escuro. Você coloca conforme você quiser. Ou pode personalizar. Eu prefiro personalizar. Onde aqui você vai colocar a cor do preenchimento de fundo. Vamos supor que é esse aqui, ó. Esse verde. Já mostra aqui. Tá? Você pode selecionar a fonte. A cor da fonte. Tá? Eu vou deixar automático. Se quiser mudar a cor, é só você clicar aqui e mudar. E aí aperto OK. Aperto OK. E pronto. Criamos a regra. Quando eu escrever aqui pago, agora, ele preenche aqui. Tá? Deixa eu editar minha regra lá. É melhor colocar o texto preto. Pronto. Coloquei aqui o texto preto que fica mais legal. Então, coloquei aqui pago. Apareceu verde. Se eu não colocar outra palavra, olha só. Ele não preenche, tá? Só preenche com o texto que você colocou lá. Pronto. Feito isso. Bem simples, tá? Então, vamos fazer a nossa fórmula aqui no apagar. Clica aqui em cima. Coloca o sinal de igual. Soma. C. Tá? Então, soma. C. Abre parênteses. E aí você vai fazer o quê? Aqui é a área onde nós precisamos colocar o texto. Pra poder aparecer aqui. Então, selecione essa parte que você vai querer. Tá? Só selecionar. E aí, ponto e vírgula. E aqui vai ficar a parte vazia. Quando não tiver vazio, não vai alterar aqui. Tá? E aí, quando tiver escrito, vai alterar embaixo. Ponto e vírgula. E aí, vamos botar pra somar essa parte aqui. Que é onde nós precisamos pra poder colocar o valor inteiro. Tá? O valor total aqui. Só fechar parênteses. E aí, ele vai somar aqui o total. Certo? Mesmo valor que tá aqui. Tá? Ele soma o valor total. E embaixo. Então, quando eu colocar aqui, por exemplo, pago. Ele já automaticamente debita ali. Se eu botar pago aqui também. Verificaram? Agora, na parte de pago. Nós precisamos fazer o quê? Mesma coisa na parte de soma. Igual soma c. Abre parênteses. E aí, mesma coisa. Vai ser essa coluna aqui. Certo? Que nós vamos preencher. E aí, ponto e vírgula. E aí, coloca a parte do pago. A palavra que você vai escrever ali. Coloca exatamente a palavra que você vai escrever aqui, tá? Pra quando ele detectar, ele alterar aqui. Se você colocar outra palavra, ele não vai detectar aqui. E aí, depois põe ponto e vírgula. E aí, só somar essa parte aqui total. E aí, ele vai pegar, fecha o parênteses, que ele vai identificar total aqui. Tá zero. Quando eu escrever a palavra pago aqui, ele já mostra que eu paguei R$1.500 e falta R$1.700 a pagar. Se eu escrever outra palavra, ele debita aqui, mas não coloca aqui. Entendeu? Ó, posso colocar aqui. Ele debita, mas não dá aquela formatação condicional que eu tinha colocado. E também não coloca ali em valor pago. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Gostado? Não esqueçam de se inscrever, deixar aquele like. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Fui.